Oi pessoal, o destaque de hoje é para a escritora que está entre as autoras mais renomadas no Brasil, Carolina Maria de Jesus, mineira nascida na cidade de Sacramento em 14 de março de 1914. Ela é autora do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada e que foi publicado na década de 60. Mas antes do repentino sucesso da publicação desse notório livro, Carolina viveu na favela do Canindé, na zona norte de São Paulo, onde sustentava seus três filhos, vendendo papel e ferro. Dá uma olhada agora no Maquiba de Conta. Mesmo com pouca instrução escolar, Carolina era apaixonada por livros. Enquanto catadora, além de tirar e recolher o que pudesse para sua sobrevivência de seus filhos, recolhia livros e cadernos do lixo. Na década de 60, a favela sendo deslocada por conta da especulação imobiliária, Carolina começa a narrar o cotidiano do lugar, as mazelas do dia a dia, o preconceito, a luta pela sobrevivência, usando uma linguagem crua, mas poética. Descoberta pelo jornalista Aldali Dantas da Folha da Noite, que fazia uma reportagem da ação do governo naquela área, impressionado com o material de Carolina que tinha em suas mãos, ajuda Carolina a publicar as suas anotações. A publicação de Quarto de Despejo tornou-se um sucesso logo de imediato. Além do sucesso nacional, o livro foi traduzido para 13 idiomas, incluindo japonês, italiano, alemão, espanhol e distribuído para mais de 40 países. O livro vendeu 30 mil cópias da primeira edição e 100 mil cópias da segunda e terceira edição. Tornou-se o best-seller nos Estados Unidos e Europa. A sua biografia, Diário de Bitita, que era o seu apelido, foi publicada após sua mente em 1986. A importância da sua obra e de sua vida deu visibilidade à população em vulnerabilidade social, que contém uma narrativa antropológica, sociológica e que tem sido objeto de estudo até por especialistas estrangeiros. Seu trabalho trouxe à luz uma fatia de uma realidade que raramente é citada em livros tradicionais. O trabalho de pesquisa da vida de Carolina de Jesus, Carolina, uma biografia do autor Tom Farias, vale a pena ser conferida. E a biblioteca do Museu Afro-Brasil do Parque de Papuera recebeu o seu nome. Embora ela vivesse entre as classes sociais mais baixas, Carolina tinha sonhos e aspirações semelhantes a qualquer pessoa privilegiada que vivia confortavelmente no Brasil em meados do século XX. Carolina acreditava que seus sonhos poderiam ser realizados. E contra todas as probabilidades, muitos deles foram. Até a próxima, uma equipa de conta e fica aí a dica. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva e acione o sininho para ouvir e acompanhar os novos vídeos. Um beijo, Makiba!